Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da BlueSoft e eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite, meu nome é Jéssica. Hoje eu vou falar sobre bom humor no trabalho. Bom humor no trabalho é essencial. Acho que quem vem de outra empresa e entra aqui sente muita diferença sobre o bom humor. Às vezes um bom dia pode não parecer muita coisa, mas se você não dá o bom dia, é ruim para quem está te recebendo. Então, acho que o essencial em toda empresa é o bom humor. A importância. Hoje em dia o ambiente de trabalho tem uma grande influência na vida das pessoas. É difícil e desagradável conviver com pessoas mal-humoradas, entediadas e sem motivação. Às vezes a pessoa chega e você vê que ela já está com uma cara desse tamanho. Às vezes você precisa dela e você evita falar com ela justamente pelo mal-humor dela. Você não quer receber uma patada ou você quer evitar que ela fique pior. Então você acaba não falando com ela e isso aos poucos vai te prejudicando no seu trabalho. Ele te priva de desenvolver outras coisas porque você não quer ir perguntar alguma coisa ou você não quer expor alguma coisa com medo da reação. Então por mais que você esteja com problemas ou esteja mesmo de mau humor, é bom disfarçar pelo menos um pouquinho e tentar demonstrar que no trabalho você está disponível, você está disposto a ajudar. Porque o mal-humor ele trava as pessoas. Na busca por ambientes de trabalho mais harmônicos, empresas procuram por profissionais capacitados de bem com a vida. Justamente para evitar que existam conflitos ou que as pessoas fiquem paradas, fiquem estáticas e esqueçam que podem perguntar ou podem dar opinião. Então as empresas hoje em dia elas buscam pessoas mais comunicativas e geralmente a pessoa de mau humor ela não quer falar com ninguém, ela não está disponível para nada e essas aos poucos vão perdendo o espaço. Dificuldade. É difícil manter o bom humor na rotina diária e por isso é necessário cada vez mais manter o autocontrole emocional e melhorar a autoestima para obter bons resultados e aperfeiçoar seu desempenho profissional. É difícil manter o bom humor no mundo de hoje, né? Você pega trânsito, você participa de reuniões entediantes, você tem que pegar o ônibus lotado, você tem que pegar o metrô lotado, você acorda cedo de mau humor. Então assim, para você chegar até a empresa de bom humor é um caminho longo. Então é difícil você manter aquilo. De casa para cá acontecem muitas coisas e qualquer uma delas pode tirar seu bom humor. Então a gente tem que manter o autocontrole e tentar manter a autoestima, levar tudo na esportiva, levar tudo do lado bom para não se prejudicar e não prejudicar os outros que convivem com a gente também. Os benefícios. É cientificamente comprovado que o bom humor traz inúmeros benefícios para nossas relações de trabalho e também os familiares. O bom humor, ele diminui a fadiga, ele une a equipe, aumenta a produtividade, reduz o estresse e além de tudo isso ele propicia maior influência para as pessoas terem boas ideias e decisões criativas. Então gente, é cientificamente comprovado. Então se você percebeu que está de mau humor, você tem que procurar uma forma de você diminuir pelo menos o seu estresse, aquele sentimento ruim. Bom humor versus líderes. O bom humor pode ser usado para resolver e diminuir conflitos no ambiente de trabalho, além de motivar os funcionários. Os líderes bem humorados conseguem manter o ambiente descontraído, se fortalecem diante da equipe e exercem uma liderança mais eficaz. Muitas empresas têm aquela imagem do líder tem que ser o chefão, tem que ser aquela pessoa séria que só dá ordens. Hoje em dia isso não existe mais. Geralmente esse chefão que só dá ordens, fala com você sério, não brinca. Ele não tem a confiança dos funcionários. É muito difícil um funcionário se abrir com um chefe que é dessa maneira. E nós já tivemos experiências, acho que todos já tiveram experiências assim. É muito difícil uma pessoa, um funcionário, ter uma liberdade de conversar com o seu chefe se ele fosse chefe turrão. Então, lógico que a pessoa tem que saber dosar o bom humor, né? O chefe tá lá vendo que o funcionário tá levando tudo na brincadeira, ele vai ter que chegar uma hora que ele vai ter que parar e ser sério, realmente esquecer a brincadeira. Mas isso é só saber dosar pra não prejudicar. Mantenha o bom humor. Aqui algumas dicas pra manter o bom humor ou pelo menos disfarçá-lo. Hobby, fazer algo que seja relacionado ao lazer. Você não pode fazer nada relacionado ao trabalho pra você manter o bom humor. Você tem que fugir pra outro lugar e tentar fazer algo que você gosta, que você sente bem, que você relaxe. E isso vai de cada um, não tem algo específico pra você fazer pra perder o mau humor. É específico de cada um. Durma bem. Geralmente quem dorme menos de sete horas, ele já acorda cansado. Então ele é propício porque ele vai ficar de bom humor. Então evitar dormir tarde, dormir um pouco mais, acordar de bom humor faz parte também, né? O sono, ele ajuda. Você descansa, né? Então é algo importante. Alimente-se bem. Alimentos industrializados e pouco saudáveis afetam negativamente o humor. Então evitar comer muito lanche, evitar comer coisa industrializada, fazer dieta igual a Amanda, né? Comer coisa saudável pra você ficar de bom humor. Cuide do corpo. Cuidar do corpo é exercício físico. Não precisa ser exatamente de uma academia, mas você se identifica em alguns exercícios. Jogar futebol, andar de bicicleta, uma corrida, um basquete. Essas coisas ajudam. Então o futebol aí de quarta-feira do pessoal, né? Eles vão lá, quebram todo mundo. Mas chega outro dia de bom humor. Então faz parte, é bom. Tem que ter o futebol das meninas também, né? Pra gente ir. E faça viagens. Conhecer novas localidades e culturas. Deixa a pessoa mais tranquila. Uma pessoa de bem com a vida. E não precisa ser uma viagem, vou pros Estados Unidos. Às vezes um sítio que você faz com a galera, você se reúne, você faz com o negócio no final de semana, você volta relaxado na segunda-feira. Então, algumas dicas importantes. E tem outras coisas também que você consegue reduzir o mau humor. E isso vai de cada um. A pessoa sente quando ela tá de mau humor ou quando algo irrita. Então basta procurar algo que faça bem. O bom humor é um dos melhores artigos de vestuário que se deve usar em sociedade. Então, vistam-se de bom humor. Aqui algumas referências. E obrigada.